E estamos de volta para encerrar nossa quinta-feira com uma receita daquelas Donuts. Com ela, Débora Franzoni. Seja bem-vinda, Débora. Eu amo donuts. Ah, jura? Adoro. E é fácil de fazer em casa? É bem facinho. Ela tem bastante processos, mas no geral, assim, é uma receita bem fácil de fazer. E você vai ensinar técnica também para deixar nesse formatinho. Exato. É uma forma? Não, a gente usa os cortadorezinhos. Tem forma também, mas eu uso o cortador. Um maior e um menorzinho. Exato. Perfeito. Vamos aos ingredientes. Anote aí. Você precisa de uma colher de sopa de leite, uma colher de sopa de mel, meio tablete de fermento para pão, um ovo, duas gemas, uma colher de chá de sal, duas colheres de açúcar cristal, um vidro de leite de coco, um quarto de xícara de manteiga, três quartos, mais meio quarto de xícara de farinha de trigo e chocolate para banhar. Se você perdeu algum dos ingredientes, já, já entra no arroba Gazeta Mulheres, tá? Vai estar fotinho e na legenda, todos eles escritos para você. Vamos lá, Débora? Bora. Vamos que é longo. É longo o processo? Vamos. Tem duas formas de fazer. Uma é na batedeira, que eu já trouxe, como a gente não tem tanto tempo, ela é uma massinha batida, e eu vou fazer até o final e aí eu tiro a massa da batedeira. Fica tranquila, tá tudo certo. Aqui é assim, a gente vai ter que misturar o mel, o fermento e o leite. E aí essa misturinha a gente deixa cinco minutos. Mel, fermento e leite. Isso. O fermento agir, então. Exato. E aí ele vai ficar nessa consistência. Já tá agindo aqui. Mostra pra gente aqui só um minutinho, ó, como ele fica. Então misturamos assim. Cinco minutinhos depois ele vai ficar desse jeito que você tá vendo. Não tem que mexer, não tem que fazer nada. É, só mexe um pouquinho aqui pra dissolver tudo e aí ele já vai ficar assim. Aí a gente vai colocar no bolo da batedeira. Se não tiver batedeira, pode sovar na mão, mas aí tem que ter força no braço. É, tô vendo, é meio densa a massa, né? É. E aí a gente começa a juntar os outros ingredientes. O sal, o açúcar cristal. Tem que ser cristal? Tem, nessa receita tem. E vai bem pouquinho açúcar, tá? E por que o cristal? A gente usa porque ele tem os grãozinhos, ele não vai dissolver tão facinho assim. Entendi. A manteiga derretida, o leite de coco e os ovos. E aqui... A manteiga derretida, então. Ai, desculpa. Imagina. Aqui a gente vai mexer, só pra ficar homogêneo. Eu vou tirar o óleo daqui, que a gente tá esquentando. E vai acrescentar a farinha. Mesmo se for bater na batedeira, eu sempre prefiro mexer um pouco a farinha antes, porque senão vai ligar a batedeira e vai voar a farinha pra tudo que é lado. Você incorpora antes, então. É, eu sempre mexo um pouquinho. Até então não tá parecendo tão pesada, mas ela vai ficando, é isso? É, aí vai ter que sovar até ela ficar, ó, como ela fica. Entendi. Tá vendo a diferença dessa? Agora eu vou pegar outra pra gente ver. Quando chegar nesse momento, a gente leva pra batedeira e deixa bater com um gancho, que é um batedor de massa, por 10 minutinhos. Pode cronometrar no relógio, que é 10 minutos mesmo. Eu só vou ligar aqui, ó, pra vocês verem a textura da massa. 10 minutos no gancho. Que linda que a massa fica. Bem elástica, né? É. Ela a gente chama de ponto de véu. Muito bonita. Aqui eu vou tirar. Tem que descansar essa massa? Tem. 6 horas na geladeira, pelo menos. 6 horas? É. Que descanso, hein? Que massa cansadinha. É pro fermento agir, né? E tem que ser na geladeira? É, o ideal é na geladeira, que daí ela não fermenta demais também. Tá certo. Aqui a gente bota um pouquinho de óleo num refratário de vidro. Deixa eu pegar um paninho pra não sujar a mão. A gente unta aqui o refratário de vidro. Que aí, assim vai evitar da massa não grudar. Depois eu vou pegar ali pra vocês verem como fica. Travei. É chatinha, né? A batedeira? O que eu seguro pra você? Nossa. Acho que é pra que lado, Vitor? Você sabe? Não, é minha. Ah, é sua. Mas depois eu tiro, ela deve ter travado. Pronto. Aqui é só tirar a massa. E 6 horas de descanso na geladeira. 6 horinhas na geladeira. Aqui a gente aproveita e passa mais um pouquinho, eu vou usar minha mão, tá limpinha. Aqui, por cima. E vai levar ela assim pra geladeira por 6 horas. Perfeito. Você não fecha então, não precisa fechar. Eu, com plástico filme. Cobre também, certo? Deixa eu lavar minha mão. Aí já temos uma que ficou nesse processo de 6 horas, pra que você veja como cresce, né? E aí que ponto é esse que você quer da massa. É, aqui deixa eu tirar. Deixa eu tirar o óleo aqui também pra você. Obrigada. E a massa tá aqui embaixo, né? Posso pegar? Tá aqui, ó. Aqui ela já fermentou. Ups. Ups. Já fermentou. Já. Ó, tá bem altinha. E aqui como que a gente faz? Pega um pouquinho de farinha. Dá uma jogadinha em cima da pedra, que vocês vão abrir. E aí vai retirar a massa, ó como tá bem fermentada. Uhum. E ela não fica tão aerada, né? Quanto outras massas. Ela até fica, mas é que ela fica bem levinha, na verdade. Cadê o... Isso aqui. E aqui a gente bota mais um pouquinho de farinha em cima. E aí é só abrir ela. Uns 5 milímetros, mais ou menos. Aqui eu vou virando. Se precisar, coloca mais farinha, não tem problema nenhum. Eu gosto de abrir ela sempre meio retinha, tá? Que assim, tu aproveita bastante a massa. Essa receita vai render quantos donuts? Ela rende 30 donuts. Bastante. É, entre o grande e o pequenininho que a gente fez ali. Uhum. Que é pra usar, já usar, né? Os cortes de massa que a gente vai fazer. Tem gente, às vezes, pede pra vender, pra aniversário, mini donuts. Aí é bom ter as duas opções. Hoje é um programa face venda, porque na primeira culinária a gente teve salgado com massa de batata, que dá pra você vender, e o donuts também, né? Também, super. E tá muito na moda, né, o donuts. E dá pra fazer vários tipos de confeitos. Dá, estão fazendo muito agora com aquele chocolate branco, colorido. Uhum. E decorar também, né, com pasta americana. É. Unicórnio, dá pra brincar. Aqui, ó, tá bom. E aqui é só abrir agora. Pegar o cortador. Eu uso dois cortadores. E aí é opcional o tamanho do cortador, tá? Do arinho. Eu faço movimentos circulares pra cortar bem a massa. Esse que você está utilizando é pro grande? Esse é pro... Não, o menorzinho. Pro menorzinho. O grande é maior ainda que esse. Tá. Mas é muito da pessoa, de fazer qualquer tamanho. Dá pra fazer menor do que esse ainda. Ó, tem um aqui que é bem pequenininho. Essa massa vai crescer de novo? Vai. Aí, pra fazer o donuts mesmo, a bolinha do meio, a gente tem duas opções. Tem os bicos de confeitar, que aí eu venho aqui, giro e faço o miolinho. Ou, quando é o grandão, eu pego um cortador um pouquinho maior e giro também. Aí aqui é só fazer assim. Tem segredo, né? É fácil. É facinho. Ele é bem fácil. Ele dá trabalho porque tem que deixar a massa fermentar. É, o processo é longo, né? Tem que fazer à noite pra utilizar no dia seguinte. É, melhor. Ou então de manhã cedo. Pra tarde. Exato. Deixa eu ligar aqui pra gente esquentando o óleo. Que tem um monte de gente que tem dificuldade pra fritar também. Sim, pra não encharcar, né? O ponto certo do óleo. Aí aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Vai pegar... Presta só um pouquinho dessa farinha. Desculpa. Imagina. A gente vai colocar a farinha na assadeira também. Vai pegar os donuts e vai colocar eles aqui. E vai deixar pelo menos uma hora pra ele fermentar mais um pouco. Como a gente abriu a massa, a gente precisa deixar ela descansar pro fermento agir novamente. Novamente na geladeira, essa hora? Não, essa aqui pode deixar sobre uma superfície, temperatura ambiente, não tem problema nenhum. E a gente já tem outra pronta. Vamos ver então, né? A nossa massa já crescida. Ó que bonitinho que eles sejam. Lindo! Eles ganharam volume, né? É. A altura. E aí agora é só fritar. Que a gente já vai fritar eles. Truques para fritura. O que eu não posso fazer? Não pode esquentar muito o óleo. É... Eu nunca deixo... Eu vou testando. Eu mesma testo. Eu boto um, aí vejo se ele já... Se ele tiver muito frio. Vou botar um pra gente testar. Ele não vai... Inchar logo de cara. Ó, tá frio ainda aqui. Tá vendo? Então tem que ser aquele ponto que eu coloco... O palito e aí pega fogo. Certo. É o mesmo ponto de fritura de salgado? É o mesmo ponto. E sempre tem que ir olhando pra não queimar mesmo. Vai girando ele. Vamos fazer aqui, ó. Deixa eu esquentar mais o óleo. Enquanto isso, eu vou falar do chocolate que a gente vai botar também. Que é chocolate derretido pra banhar. Esse que eu usei. Aí derrete no pote de plástico. Eu sempre falo isso pra não queimar o chocolate. De 30 em 30 segundos no microondas. Vai mexendo. Vai mexendo. E aí vai derreter ele. É só usar. Outra opção também é colocar açúcar de confeiteiro. que finaliza tipo sonho que a gente come. Dá pra finalizar o donuts assim também. São as opções mais comuns. E se quiser rechear também, dá pra fazer aqui uma bolinha. Não cortar o meio. E aí na hora de... Ele vai fritar, vai crescer tudo. Faz um furinho e recheia também. É uma outra opção. A marca do donuts é a mesma do sonho? É bem parecida. Porque quando você descreve isso, parece o sonho, né? É bem parecida. É bem parecida? Esse aqui vai um pouquinho de mel, leite de coco. A do sonho não vai leite de coco. Mas o processo é semelhante. É bem parecido. Ó, aqui ainda tá muito friozinho. E esse chocolate que você vai utilizar pro banho é aquele pra cobertura. Que quando encosta já fecha. Isso, não precisa temperar. Não precisa temperar. É, exato. Rapidinho. Compra um chocolate de boa qualidade e tá tudo certo. Vamos esperar aqui esquentar um pouquinho. Você quer um minutinho então pra esquentar? Quero, por favor. Perfeito. Só pegar um guardanapo que eu coloquei a mão no óleo. Ai, eu vou ter que... Aqui não tem problema nenhum. Eu vou dar um recado e retorno. Que aí a gente consegue fazer a fritura, né? No ponto certo. E aprender as técnicas para o donuts perfeito. Vamos ver se o óleo já está no ponto certo para os donuts. Esquentou já. Aí quando esquenta o óleo, pra não... Soltou o... Botou o fósforo ali dentro. Pegou fogo. Aí controla a temperatura só pra não queimar e vai girando ele. Aí não deixa... Você vai ficar cru por dentro, né? É, e não deixa no fogo muito alto. Deixa no fogo médio. Aqui eu já tirei até alguns, ó. Como ele tá bem sequinho. Nossa, super sequinho. Tá bem sequinho. E aí... Então se a temperatura aquece demais, diminui um pouco. É, exato. O controle tá sempre na temperatura do óleo. Se deixar esquentar mais, vai queimar o donuts e vai... Tem que tomar cuidado pra não se queimar. E aqui eu sempre vou girando eles. Pra ele ficar todo da mesma corzinha. Douradinho. Douradinho. Nossa, só assim com açúcar... Já é muito bom, né? Já é muito bom. E aqui pra banhar, eu faço assim, ó. Enquanto ele fica aqui. Ó, ele vai ficando douradinho. E aí eu giro pra ficar por igual. Aí aqui é só fazer assim, ó. Eu pego ele. Molho a metade. Ó como ele fica. Lindo. Tipo uma boinha. E aí, com criatividade, coloca os confeitos que você quiser. Dá pra botar chocolate, dá pra botar raspinha, dá pra deixar só assim. Uhum. Não tem muita regra, né? Dá pra fazer de várias formas. Eu não conseguiria rechear se eu, nesse momento, teria que ser daquele jeito que você ensinou, né? Aquele inteirinho, é. Antes de fritar. Antes de fritar, deixa ele inteiro, mas não frita com recheio. Ah, não frita com recheio. Não, vai fritar igual, aí depois tu faz um buraquinho. Depois coloca o recheio. Aí aqui, antes do chocolate secar, coloca um confeitinho. Lindo. Dá pra servir em festa. Eu acho uma gracinha também. E não é trabalhoso. É só a questão mesmo de ter um pouco de paciência com o descanso dele. Tirando isso, os processos, eles são simples. São simples, ele é bem simples. Só o que dá trabalho mesmo é ter paciência pra deixar fermentar. Paciência da fermentação mesmo. E tá pronto, ó. Aqui, daí vê se gosta mais clarinho ou mais escurinho. Douradinho é sempre gostoso, né? Eu acho mais douradinho. Também gosto. E aí o açúcar que você sugeriu pra quem não quiser colocar cobertura, qual seria? Açúcar de confeiteiro ou aquele açúcar de sonho, sabe? O impalpável. Não, um que é de sonho, que ele não pega umidade. Ah! É legal, esse aí tem em casa de confeitaria. Tá. Açúcar para sonho. Isso, tá escrito assim mesmo na embalagem. Aí aqui eu sempre deixo no papelzinho até ele secar e foi. Mas com essa técnica de acertar a temperatura, ele já sai sequinho, né? Sai sequinho, não tem erro. Sai sequinho. É muito difícil ele encharcar, não dá pra deixar muito alto e nem com óleo muito frio, que daí também encharca. Deixou ali, fez o teste do palito, coloca um, testa e vai colocando os outros. Parabéns, Débora. Simples assim. Muito obrigada, viu? Obrigada a você. Muito legal. Tutu, bora experimentar? Bora! Podemos ir pra mesa? Ah, você vai levar esse? Vou levar esse. Tô ansioso pra essa receita. Bonita, não é? Lindo! Tá combinando com o seu look, Jorge. Combinou, é verdade. Nosso arco-íris. Colorido. Obrigada. Deixa eu colocar. Obrigado. Obrigada. E pra você ter na mesa. Eu boto um aqui. Bota um pra você. Pronto. Ai, mas temos vários aqui também. Tem vários. Nossa, temos muitos. Um festival. Não, e é gostoso comer assim também, quentinho, né? Nunca experimentei na hora que sai. Eu acho que eu também não. Eu sempre como depois. É. Porque não é um doce que a gente costuma fritar e comer na hora, né? É difícil, né? Nunca comi ele assim, quentinho. Vou então comer logo, antes que esfriar. Farei o mesmo. Farei o mesmo. Olha que delícia. Vamos provar. Hum! 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 Só quero quente. Hum! Nossa! Nossa! Não que na temperatura ambiente é ruim, mais quente. Quente é muito bom. Nossa! E essa proposta de respeitar a temperatura, respeitar o descanso. É muito importante. É muito importante, porque eu já comi muito donut sequinho. Ah, tá. Que não é desse jeito, assim, tão aerada a massa, né? Não, essa massa fica bem, né? A sua tá desmanchando, Débora. Parabéns. Que bom. Nossa, parabéns mesmo. E já que tu gosta de donuts, vou acreditar nesse elogio. Eu adoro. Nossa! Tá um espetáculo. E é pequenininho, né? Gostoso. É. Foi, sumiu. Você sabe que eu prefiro assim do que recheado? Eu acho mais gostoso. Eu prefiro também. É que sente mais a massa, né? É, quer dizer, pelo menos que a sua massa tá um espetáculo. Que a sua massa muito boa. Quando ele não fica assim tão molhadinho, aí a gente quer cobertura recheio, né? Pra umedecer a massa. Mas a sua tá fantástica. Obrigada. Muito bom. E eu gosto de pequenininho, porque aí dá pra experimentar outros sabores também. Outros confeitos. Você acha melhor? Ou tanto faz, tanto fez? De tamanho. Eu acho melhor. É. E aí vende como se fosse docinho, né? Ah, igual um brigadeirinho. É bom também, é. Quanto custa mais ou menos essa receita? Você tem ideia de quanto você gastou? Não, essa aí eu não calculei ainda, que eu quase não vendo ela na minha cozinha. Eu faço só quando me impedem muito, mas eu não calculei hoje. Ainda mais que tá tudo muito caro, eu não recalculei. Mas eu consigo vender por quanto, um donuts? Ah, eu venderia por uns R$3,50. A unidade. Do pequenininho. Do pequenininho. Do pequenininho. Então o lucro deve ser bom. É, exato. Mesmo com o que é tão caro. É, porque os ingredientes não tem nada muito caro que tu use. Só o chocolate, né? É, e os confeitos também é baratinho, não é caro, não? Nossa! Meus parabéns. Agradecemos. Débora Franzoni. O telefone dela é o 972573612. Arroba Débora Franzoni com Z. Telefone 972573612. E você aceita encomendas, Débora? Aceito. Aceito encomendas. Vou lançar um curso agora, semana que vem, de cookie. De cookie. Que entra nessa mesma linha de coisas americanas. E aceito, aqui em São Paulo, aceito encomendas de festa, casamento, tudo. Você é carioca? Sou de Floripa. Floripa. Gostoso, né? Tá, atendendo desse fraco. Fala meio cantado, né? Eu achei um pouco carioca, mas falei, é um carioca diferenciado. De Florianópolis. Sou de sul. Mas eu já tô aqui um tempão, não perco o meu sotaque por nada. Que bom! Ah, que bom! É, é uma característica bonita. Tem que mudar mesmo, não. É o nosso colorido. Não tem que mudar, não. E o seu curso é através das redes sociais também? Vai ser online. É. Curso de cookie online. Vai ser bem legal. Aliás, eu fiz muito pensando no pessoal de vendas, que eu recebo muita mensagem de que não sabe ganhar cliente, não sabe conquistar. Muita gente tem vergonha. E aí a gente botou várias aulas de marketing, de estratégia de venda dentro do curso. Vai ser bem legal. Ah, legal, legal. Bacana. Então, pra mais informações, arroba Débora Franzoni. É isso. Bora pro canal!